Em agosto é comemorado o Dia Internacional da Juventude. Para lembrar a data, o Governo do Estado promove no próximo sábado, dia 31, a primeira edição do Geração Paraná. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse programa é o Luiz Guilherme Filtrin Gluck, que é coordenador de políticas para a juventude da SEJUF. Coordenador, então fala para a gente quais são as atividades, os serviços que vão estar disponíveis no sábado. O Geração Paraná é um evento idealizado aqui pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, sob a iniciativa do secretário Nele Prevô. É um evento onde a gente visa prestar serviços públicos e levar a cultura à juventude paranaense. Dentre os principais serviços prestados estão o atendimento da Agência do Trabalhador, que está preparada para prestar 400 atendimentos e encaminhamentos para vagas de emprego. E também o cadastro e informações sobre o programa Identidade Jovem, que é um programa que garante aos jovens paranaenses uma série de benefícios, dentre eles a garantia do pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos e a isenção de pagamento nos transportes rodoviários interestaduais. Vão ter atividades recreativas também? Sim, também. A gente tem um cronograma bem completo, com bastante atividade de lazer, dentre eles apresentações de escola de samba, temos atividades recreativas do Sesc, temos concurso de cosplay, temos confirmada a presença até do Pikachu gigante, o Thanos dos Vingadores, temos apresentações de hip hop, break dance, temos também uma apresentação de flash mob, que é aquela dança sincronizada, feita por jovens. Então está bem legal, tem bastante atração. O evento vai das 10 da manhã às 16 horas da tarde. Precisa inscrição? É só chegar aqui e fazer inscrição na hora? Para o concurso de cosplay faz inscrição na hora, tudo gratuito e para a prestação de serviços também. Só trazer documentos pessoais e a carteira de trabalho para os encaminhamentos da agência do trabalhador e demais serviços, tudo prestado na hora e gratuitamente. Vão ter atendimentos também do PROCON? Sim, também orientação jurídica do PROCON, vai ter atendimento do ônibus Lilás, os nossos serviços aqui da Secretaria como aplicativo Paraná Serviços, todos os serviços prestados aqui pela Fomento também, com informações sobre microcrédito, nota Paraná, todos esses serviços também vão ser prestados aqui nesse dia. E esse programa é mais uma ação da Secretaria que tem esse olhar mais voltado para a juventude? Exatamente, é mais uma iniciativa do secretário Nele Prevoe e do governador Ratinho Júnior para mostrar o comprometimento dessa gestão com as causas da juventude. Tá certo, então muito obrigada pelas informações. Então lembrando, o Geração Paraná acontece no próximo sábado, dia 31, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. As atividades são todas gratuitas e o programa acontece na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, aqui em Curitiba. De Curitiba, Gizá Sheftiak. Legenda Adriana Zanotto